Olá, tudo bem? Meu Oscar é 20, um filme que eu vou passar na Rede Globo, é um filme que eu curti muito assistir Velozes e Furiosos, Hobbit e Shaw, um filme de 2019, um filme que tem ação, um filme que tem o Dio Johnson e Janssen Stan Dois atores que eu sou muito fã por vários filmes muito legais, Dio Johnson e Janssen Stan Velozes e Furiosos e Hobbit e Shaw, um filme que eu vou passar na Rede Globo O copuletor policial Luke Hobbit se junta ao Fora da Lei Deca e Shaw para combater um terrorista geneticamente melhorado que tem força sobre-humana Velozes e Furiosos, Hobbit e Shaw, um filme muito legal, um filme muito bom, um filme de ação que custou 200 milhões Para ser feito 200 milhões, eu fui um arrecadão de bilheterias, foi muito bem, arrecadando 760 milhões O filme possui uma crítica no site Rotamatois, um site de crítica, 68% de crítica, 68% O filme de Velozes e Furiosos, Hobbit e Shaw, um filme de 2019, um filme de ação, um filme muito legal Esse filme vai passar na Rede Globo, se você curtiu essa notícia, se inscreve no canal Até a próxima, tchau, curte aí e tchau